Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Gente, olha o que acabou de acontecer aqui. Eu estou preparando algumas palavras de Deus, alguns devocionais, para compartilhar com os amigos da internet. Olha só o que acabou de acontecer. Eu estou aqui, em meu escritório, que também é um estúdio, encostei na porta e, acidentalmente, a porta abriu. Gente, Deus falou comigo nessa falha, nessa brincadeira. Algumas portas em sua vida vão abrir como se fossem meros acidentes. Deus vai te surpreender. Aquela porta que você não esperava, sabe aquele negócio que parece que estava enrolado na sua vida? Eu declaro, profetido sobre sua vida. De repente, vai se abrir. Deus te abençoe.